O futebol faz parte da vida de todo brasileiro. O grito, a paixão, a alegria e emoção. Todos unidos em um único lugar, em uma só torcida. Quem não gosta de estar junto vibrando pelo Brasil, por aquele gol de placa, pela vitória. Vem a torcer para a seleção na Copa do Boliche, uma super estrutura. Tela com mais de 300 polegadas. Super shows para comemorar a vitória. Todos juntos nesta torcida. Copa do Mundo é no Boliche. Ingressos, live produções, 3628-6866. Ruba Strike, 3628-0395.